Você já parou para refletir que talvez o seu filho não seja desobediente, mas que pode acontecer uma falta de comunicação clara dentro da sua casa? Você já observou a maneira que você se comunica com seus filhos? Será mesmo que a criança entende e compreende o que você está querendo dizer? O que você está sentindo e o que você está permitindo ou não? Os pais às vezes reclamam, falam que os filhos não escutam, que eles falam, falam, falam e nada adianta. Será que você tem falado muito e essa fala vem junto com o desabafo, a sua frustração, o seu cansaço, aquela expectativa que você criou durante o dia e de repente nada aconteceu? Precisamos refletir da maneira que nós estamos comunicando dentro de casa, com os nossos filhos, com o marido, com a esposa, porque às vezes pode ser aí a grande questão... Toma banho? Não! Filha, está na hora de ir tomar banho, vem com a mamãe. Vem? Não! Não! Filha, está na hora de ir embora, vem com a mamãe, 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 vem